Vai ser meu rei Quando perde o brilho É hora de buscar o amor E o poder que rendia o sentimento O meu coração só sonhava a dor Era você que faltava na minha vida Pra acender aquele fogo E a favor de mim E você voou a perdoar e gozou Fez o nosso rio Me achando de amor E nós chegou E braço respirou E disse assim, sofrido Que pra onde quer que eu vou Vai ser meu pedaço Vai, vai, vai Vai ser meu pedaço Vai, 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 vai Vai, vai, vai ser meu pedaço Vai, vai, vai ser meu pedaço Vai, 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 vai ser meu pedaço Vai, vai ser meu pedaço Vai, vai ser meu pedaço O amor por exemplo lembrante que